Boa noite! O Tchuchu Oma! E fica até o final deste vídeo para finalmente saber a curiosidade sobre a usina hidrelétrica das três gargantas na China. Filha da puta! Então não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. E clicar no sininho ali embaixo para você saber quando nossos vídeos maravilhosos vão ao ar. E se você quiser saber quando as nossas lives de games acontecem agora, você não vai mais saber através do YouTube, porque as nossas lives de games agora acontecem na Twitch. Então procura lá o Flins, você vai encontrar e você vai seguir a gente para ajudar a gente. Segundo algumas fontes, a Disney já renovou a série de Loki para a segunda temporada, que inclusive já começaria a ser filmada em janeiro de 2021. A notícia já era meio que esperada, já que no começo do ano, Clark Gregg, o agente cônsul, revelou que Tom Hiddleston contou para ele que ia filmar até 12 episódios da série. O que fazer um cálculo rápido aqui? Trenho passou. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri O que são seis episódios a mais do que os já confirmados para a primeira temporada da série. Enfim, as informações ainda não são oficiais. Mas essa é uma daquelas semanas que não rolou muita notícia. Então a gente só aceita qualquer fiapo de pseudo informação que aparece e enrola por alguns minutos para o vídeo parecer maior. Você tá me falando que eu gastei minha matemática. Algumas imagens promocionais dos Eternos caíram da net. E infelizmente parecem ter sido fotografadas com o mesmo equipamento de ponta que nos deu as famosas imagens do pé grande e o monstro do lago Ness. Já que elas tão uma merda. Uma delas mostra o supergrupo reunido. E se você tiver com boa vontade e usar a imaginação, dá pra ter uma boa ideia de como vai ser o visual dos heróis. Já a outra mostra Richard Madden, o eterno Robb Stark, como Icarus, o líder do grupo. Com a roupa até que fiel aos quadrinhos. Gente, a ameaça da Knid é avistada pela primeira vez em mais de um ano. Depois de ficar sumido por meses, o terrível Homem-Aranha foi avistado tentando reconquistar a confiança do público. Mostrando que está seguindo as regras do distanciamento social. Mas não se engane. Já que segundo o nosso destemido editor-chefe, Jonah Jameson, tudo não passa de uma farsa. E existe uma grande chance do Homem-Aranha ser o verdadeiro responsável pela criação do vírus. Já que não existem provas mostrando o contrário. O Gui que é um oferecimento de... Clarim Diário. Sua dose homeopática contra fake news. Segundo o Deadline, a notícia de que Cara Dune e Bo-Katan iriam ganhar séries solo depois de aparecerem na segunda temporada de Baby Yoda é falsa. Porém, uma surpresa. A terceira temporada de O Mandaloriano começará a ser filmada nos próximos meses. Mas antes, vulgo semana que vem, vão começar as filmagens de uma minissérie focando no Boba Fett. Vamos agora no link ao vivo com o nosso velho amigo de programa, Sr. Sarlat. Boa noite! Oi! Oi, tá me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Oi, pode falar. Oi. Alô? Oi, Ana. Desculpa, eu voltei aqui pra Tatooine e o 5G daqui é uma merda. O que o senhor poderia falar sobre a minissérie do... 5G? 5G nada. Os caras vendem falando que é 5G, mas nem da época da internet de escada era assim. O senhor foi convidado pra aparecer na série do Boba Fett? Olha, não posso confirmar nada. Vocês sabem como são os advogados da Disney, né? Mas então você confirma que conversou com a Disney sobre uma possível volta? Desculpa, eu não posso confirmar isso. Então você ter voltado pra Tatooine não tem nada a ver com o Boba Fett? Não, não. É que eu tinha alugado minha toca pra um dragão da areia primo de segundo grau meu. Mas infelizmente ele faleceu e tive que voltar a resolver umas coisas. Meu Deus, meus pêsames. Foi Covid? Não, não. Aparentemente ele se desentendeu com os vizinhos aqui e eles explodiram umas bombas dentro dele. Ah, sinto muito. É, obrigado. Infelizmente essas coisas acontecem. Não tem como prever uma tragédia dessas. Obrigado pela entrevista, senhor Sarlacc, e até a próxima. Dispoia, é sempre bom falar com vocês. Lembre-se de usar máscara. Além disso, um post já deletado da Disney Plus na Índia... Oi, quem fala? O botão, senhor Sarlacc, tem que terminar a cal. Opa, mil desculpas. Além disso, um post já deletado da Disney Plus na Índia confirmou que o Rosário Dawson irá mesmo interpretar a Soka Tano na série do Mandaloriano. Lembrando que por mais que diversas fontes confiáveis garantissem que ela tinha sido contratada pro papel, a Disney em si nunca confirmou oficialmente. E o fato de terem deletado o post do perfil mostra que alguém não ficou feliz com a revelação. Ainda no universo Star Wars, o especial de Natal em Lego ganhou seu primeiro trailer completo. E ao contrário do especial de Natal clássico, ele parece intencionalmente bizarro e engraçado. Tipo eu. Tudo isso é bizarro mesmo. Intencionalmente. Será? Não. A trama vai mostrar a Rey encontrando um artefato que vai transportá-la pelo tempo, voltando a momentos marcantes da franquia Star Wars. Inclusive encontrando o Mandaloriano e Baby Yoda no caminho. Baby Yoda no meio é tão feio. E por mais que tudo que aparece no trailer seja extremamente caótico e confuso, já dá de 10 a 0 em Ascensão Skywalker. Inclusive se quiserem substituir tudo que aconteceu no último filme por essa animação, acho que todo mundo concordaria que dá pra aceitar de boas. O especial de Natal estreia dia 17 de novembro no Disney+. Não patrocinado. Johnny Depp anunciou que está deixando o papel de Greenwald na série de filmes Animais Fantásticos e Onde Habitam, a pedido da Warner Bros. O ator está envolvido já faz alguns anos em diversas batalhas judiciais, tanto com a sua ex-esposa Amber Heard, que o acusou de abuso doméstico, quanto com o tabloide The Sun, que soltou informações sobre o caso. Por isso a empresa pediu que ele se demitisse. Ainda não se sabe como isso afeta o futuro da franquia, já que o terceiro filme está previsto para começar a ser filmado em breve. Inclusive passando na terra ideal pra encontrar bestas fantásticas. O Brasil. Depois de 380 temporadas, e com mais personagens principais morrendo e voltando à vida do que todas as novelas da Televisa juntas, Supernatural tá prestes a acabar. Isso mesmo! Foi liberada uma prévia que prepara terreno para os últimos três episódios da série. E fica aquele leve vazio no coração que, honestamente, não sabemos se é por gostar da série, ou se é porque ela existe desde quando nós tínhamos oito anos de idade e não sabemos como é viver sem Supernatural. Lança! Não tenho ouçamento. Mentos da semana? É... Ei, nosso Cláudio, vamos! Peraí, foi notícias, né? Tem que pegar o texto, na verdade. Notícias! Podcast, Fins Arcade, notícias malucas, e a Ana vai falar o que rola nas notícias malucas. Em que comentamos sobre um ladrão de apito montado no cavalo que foi pra China, resgatou o iogurte de uma menina do chão e ficou de luto pela hipotresia. Esse não foi tão bizarro. Disponível! Google Podcast, Apple Podcast, Spotify ou... No seu agregador de podcast preferido. Então é isso aí, pessoal. Se vocês ficaram até o final deste episódio pra finalmente saber qual é a curiosidade da usina hidrelétrica das três gargantas que fica na China, Iago... Tô precisando de atenção. A usina hidrelétrica das três gargantas que fica na China é tão grande que... TOTAL Da água, gente... Uh, caralho, parou de gravar aqui. É isso aí, pessoal. Esse episódio vai ficando por aqui. E sabemos que, infelizmente, não teve muitas notícias, mas esperamos que vocês tenham se divertido muito. Curto e engraçado era o que minha namorada falava sobre mim. Eu fiz... Olha, hoje eu tenho carne pra mexer aqui no touchpad. Olha, você se recompôs. A notícia de que Caradoon... E o Boquetão... A notícia de que Caradoon e Boquetão... Boquetão... Boa noite, senhor Sarlacc. O que você pode falar sobre a minissérie do... 5G? 5G? 5G nada! Nossa senhora, mudei a voz! 5G? Não! Eu não lembro mais qual que era! 5G? Não! Eu vou fazer essa agora. Caralho, sério? Eu... 5G? Caralho, como que é que eu tava fazendo? Não, peraí. Você tava... Era um pouco mais preso. Alô? 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 Eu me perdi completamente. Você quer ouvir um vídeo pra você ver a... Não, mas eu esqueci o que eu tava fazendo agora. Não tem mesmo. Você fazia sempre. Oi! Oi! Tá me ouvindo? Era sim, né? Não. Oi, Hera, desculpa. Qual episódio? Você chegou? Eu voltei aqui pra Tatooine e 5G daqui é uma merda. Não, é... É um que a gente tava... Era sim. Gravando de Home Office. Louca, eu tava fazendo agora. Foi Home Office? Foi. Nossa! Queríamos saber sobre a notícia que o senhor não devorou Boba Fett. Boba Fett? Boba Fett? Não... Não... Fala 5G com as mãos. Peraí. Roupa cinza. Uma nave que parece TV boa de um jeito e boa do outro. Olha... Olha... 5G? 5G nada! Eu não deixo. Pelo meio ar. Consegue? Oi, tá me ouvindo? Peraí. Eu não vou tirar a garganta dessa posição agora. Boa noite! Tupato tom-tupu... Tupato tomo-tupu... Tupato tomo-tupco, tupato tomo purpose. Tupato tomo-tupu... Tupato tomo-tupu... sai'teformu... tupato tomo-tupuã... Meu desculpas!